Seu computador em casa é um grande recurso para a família ter fácil acesso a informações, entretenimento, compras, notícias e amigos. E se ficar atento à segurança na internet, haverá ferramentas úteis para ajudá-lo a proteger suas informações. Lembre a sua família que nomes, telefones, endereços, senhas, cartões de crédito e números de conta precisam ser protegidos. Mantenha-os em sigilo. Golpes de phishing podem parecer e-mails oficiais de um banco, provedor de internet ou outra empresa legítima, avisando que sua conta será fechada caso você não tome alguma medida imediata, assim como confirmar o número ou a senha da conta. Exclua esses e-mails. Se não tiver certeza, telefone para um número conhecido da empresa para confirmar. Diga a seus filhos para não divulgarem o sobrenome, endereço ou outras informações pessoais E para nunca ir conhecer alguém em pessoa sem autorização dos pais, os pais devem ter uma participação contínua. Peça aos seus filhos que lhe digam se encontrarem online algum tipo de ameaça, intimidação ou situações impróprias ou se alguém sugerir um encontro em pessoa. Os programas de controle familiar são úteis, mas não substituem a participação dos pais. Não se esqueça, toda família usa o computador. A responsabilidade pela segurança online é de todos. Dê prioridade à segurança na internet em sua casa. Fique atento, participe e proteja-se. Visite nosso site para mais informações. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.